E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. E bem-vindos a outro vídeo que tem como única intenção registrar outra pequena aquisição feita pelo canal. Eu admito que por influência do próprio canal em si, por mais curioso que isso seja, foi o fato de eu estar mantendo esse canal dele ser um projeto que vingou. E quando eu digo vingou, não estou falando de resultados, de estar crescendo, de ser uma explosão de visualizações, nada disso, até porque tudo isso é secundário. É óbvio que nós que gravamos vídeos para o YouTube, nós que gostamos de mostrar o nosso trabalho, as nossas coleções, eu tenho um pouco de dificuldade em falar trabalho, às vezes, porque não soa muito como um trabalho para mim. É pura diversão mostrar nossas coleções, falar a respeito delas. É óbvio que a gente posta um vídeo, a gente quer que pessoas assistam, lógico que a gente quer. A gente fica todo animado quando vê que deu um certo resultado, que um bom número de pessoas assistiu. Mas pelo menos para este que vos fala, eu sempre tento manter em mente a diversão que isso pode me trazer. Se 10 pessoas assistirem, já está bom. 10 pessoas assistiram e eu me diverti fazendo. E o fato de o canal ter vingado foi porque eu comecei realmente, de verdade, a pegar gosto em fazer vídeos para esse canal. Eu comecei a me divertir com ele e comecei a ter ideias para projetos, a ter ideias para novos vídeos. E eu acho que este é o maior sinal de que um projeto para o YouTube vingou na sua cabeça e conseguiu se encaixar e se tornar interessante para você mesmo que o faça. Eu comecei a gostar de fazer os vídeos e de ter vontade de fazer algumas coisas que eu já não fazia há muito tempo. Uma dessas coisas foi de escolher algumas coleções de quadrinhos para focar, para serem aquelas que eu quero ficar procurando. Eu faço muitas aquisições aleatórias, faço aquisições aleatórias demais quando eu vou em cebos, quando eu vou, cada vez mais raro, mas quando eu vou em bancas, quando eu faço alguma compra pela internet. Eu sou bastante aleatório, estou sempre procurando edições em formatinhos, edições muito antigas ou muito bizarras, muito desconhecidas. Eu adoro material desconhecido, estranho. Esses são meus alvos, então tem muitas aquisições aleatórias, números aleatórios que vêm parar comigo. Mas a verdade é que eu acho que toda coleção em si, para ela realmente funcionar legal, ela precisa de um foco, ela precisa de um direcionamento. É legal ter isso. E eu escolhi três coleções para eu ter um foco específico no momento. Uma eu já anunciei aqui no canal, há um tempo atrás, num vídeo aí, Super Aventuras Marvel, dificílima de completar, complicadíssima, tanto que já faz um bom tempo que eu não adquiro uma nova edição para aquela coleção, principalmente pelo fato de que eu gosto de garimpar as edições. Eu mesmo, em loco, eu não tenho muito essa coisa de comprar pela internet. A outra são as edições do Fantasma, e aí tem várias coleções do Fantasma que foram lançadas no país, de várias editoras diferentes, e eu não estou focando numa só. O Fantasma, eu admito que eu sou meio aleatório. Eu quero praticamente e basicamente qualquer material antigo que tiver sido feito do Fantasma, e eu estou sempre indo atrás. Inclusive, no momento em que eu gravo esse vídeo, eu estou esperando aí uma oportunidade que vai surgir para eu adquirir um outro lote de edições do Fantasma, que vocês vão ficar sabendo, vai aparecer aqui no canal no momento da aquisição. Com o Fantasma, eu tenho essa coisa de, eu me permito me manter mais aleatório, tipo, minha concentração é mais em revistas do personagem do que em séries do personagem, tipo, ah, vou colecionar as edições do Fantasma que foram publicadas pela editora Globo. Não, por enquanto eu prefiro não ter esse foco. O foco é o personagem como todo. Eu tenho bastante material dele, quero ter muito, muito mais. E a terceira coleção que eu decidi dar um foco e começar a procurar material é essa aqui, vocês já viram na capa, com certeza, DC2000. Não faz muito tempo aí eu fiz um vídeo de aquisições, nas quais eu mostro um determinado número de edições da DC2000 que eu adquiri, para a leitura, na verdade, vieram de Santa Catarina para mim, até quem comprou elas foi a minha esposa, eu já tinha algumas, ela comprou mais algumas, e me deu vontade de perseguir essa coleção, me deu vontade de completar essa coleção. Porque a DC2000 me traz uma memória afetiva muito grande e principalmente na minha opinião, e preciso frisar isso, minha opinião, é uma das melhores, se não a melhor publicação que a editora Abril já fez com personagens da DC Comics. Principalmente se formos considerar publicações em formatinho, no bom e velho formatinho. Eu não lembro de nenhuma outra revista que tenha me impactado tanto e me interessado tanto com o material da DC Comics publicado pela Abril, quanto a DC2000 me impactou. Eu comprei a primeira revista dela em banca, eu já não consegui comprar o número 1 na época, eu acho que eu comprei o número 16, uma coisa assim. E aquilo me impactou de tal maneira, as histórias, os personagens que muitos eu não conhecia, de alguma maneira, cara, que pode ser simplesmente só memória afetiva, pode ser que se você for comparar com outras edições da época, não tenha nada de tão diferente, nada de tão inovador, mas de alguma maneira, naquela época, ela me impactou demais e eu passei a achar ela como a melhor publicação que a Abril havia feito com os personagens da DC e ainda acho até hoje. Então eu já adquiri um segundo lote aqui, é um lote pequeno de edições da DC, comprei com o meu amigo Seu João, o tão falado Seu João, que todo mundo que acompanha o canal já ouviu falar em algum momento, que todo mundo conhece, pedi para ele separar para mim o que ele tivesse desse material. Seu João fez um precinho muito legal, foi uma aquisição muito boa, não só porque engordou bastante a coleção que eu estou fazendo da DC2000, mas porque são boas revistas, num estado geral muito bom e por um valor muito legal. Então, sem muita conversa, eu não li nenhuma delas, é uma aquisição muito recente, feita essa semana ainda, mas sem mais conversa, vamos mostrar o que eu adquiri. Eu tentei organizar aqui pela ordem cronológica, não sei se está ainda, porque eu mexo muito nelas, mas vamos ver o que conseguimos. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a número 8, com o Starman, mais uma sensacional estreia, Starman. Essa versão do Starman aqui é uma versão com a qual eu tive pouquíssimo contato. Eu gosto mais da versão clássica do personagem e daquela versão que saiu publicada, qualquer hora dessas eu vou falar a respeito, um tempo depois, com o filho mais jovem do Starman original, que assumiu a batuta e ele usava, não usava o uniforme, usava uma jaqueta de couro, óculos de aviador, ele trocou o bastão por um cajado. Eu não estou conseguindo lembrar agora, para variar, o escritor que tocou esse projeto, mas era uma história fantástica, uma versão fantástica, é a minha predileta. Depois dessa, a versão clássica do Starman. Temos aqui um material bastante interessante e muito focado nessa versão do Starman aqui, que é uma versão que eu pouco conheço e que espero me aprofundar mais, porque ele aparecia muito na DC2000. Depois nós temos a número 10, Starman está de novo na capa, aqui é Starman vs. Raio, faltam 15 dias para a invasão. Eu me lembro dessa minissérie Invasão, ela se espalhava como era praxe na época para as edições ordinárias da DC, você tinha que ficar comprando várias edições para acompanhar todo o desdobramento e havia, vamos dizer assim, o núcleo principal da série que você comprava em três edições. Eu tive essas três edições, gostei pra caramba e até gostaria de ter acompanhado mais os seus desdobramentos pelas demais revistas da DC, mas nunca me foi possível. Tem uma história da Mulher Maravilha desenhada pelo George Pérez, uma fase fantástica da Mulher Maravilha, principalmente no que se refere à arte, porque a arte desse cara é colossal, mas muito boa. Depois nós temos aqui uma outra história com o Checkmate. O Checkmate são personagens da DC do qual o meu conhecimento é limitadíssimo, eu sei muito pouco, principalmente nessas histórias que de certa maneira podem ser consideradas as histórias de origem dessa organização, porque foi aqui que começou a aparecer com mais impacto e eu não li nada, absolutamente nada, pretendo me aprofundar mais quando começar a ler essas edições. Depois nós temos o número 11, já que já tem, com desdobramentos da invasão, invasão fase 1, extra. Eu estou esquecendo de mostrar o ano dessas edições, mas são todas, se não me engano, ali dos anos 90, né? Alguma coisa assim, deixa eu ver. Olha só, né? Todas dessa época. Aqui, ó. Aqui acho que fica mais fácil, ó. Tá vendo? Anos 90. Então, todos os anos 90. Aqui já temos desdobramentos de invasão, temos aqui uma tanagariana, não sei se é a própria Mulher Gavião ou não, mas ela está com uma roupinha até ousada, né? Aqui anunciava, ó. Número 1 de invasão já está na banca, né? A história, né? A minissérie base, como eu falei, que você comprava. Mais uma aventura do Starman. O Starman teve uma participação até bastante considerável na invasão, eu lembro disso. e ele aparecia demais, abrilhantava muito as páginas da DC2000, assim como o Homem Animal, né? Na verdade, o Homem Animal eu conheci bastante, me marcou muito pelas edições que eu li da DC2000. Depois temos mais uma história do Checkmate. Como eu falei, aparecia muito aqui. É um personagem que aparecia demais, né? Esse grupo em si. E aí vamos para a invasão. Temos o Homem Animal aqui lutando contra essa, né? Tá na gariana aí que eu nem sei quem é ou não. Eu não li essas histórias, como eu falei. Eu vou descobrir direitinho quando começar a ler. Depois nós já temos Invasão, faces de dois, ó, reconstruindo a Austrália com o Lanterna Verde e o Starman na capa. O Lanterna Verde, pelo jeito, é o Al Jordan ainda. E o Homem Animal tem novamente muito destaque na edição. Eu vou folhear rápido, eu vou mostrar rápido, gente, porque temos uma história do nuclear, ó, com desenhos do Tom Greenberg. Eu não conheço muito esse desenhista, mas ele tem uma arte que eu considero interessante. Eu vou mostrar meio rápido, tá, pessoal? Eu vou falar meio rápido para não alongar muito um vídeo no qual eu não tenho muito o que falar das histórias em si, porque eu ainda não li, né? Então, para não ficar com muita exceção de língua isso à toa. Mas aqui segue a Invasão, com desdobramentos da Invasão. E, como eu já falei, foi uma minissérie, né? Um evento, uma DC que eu gostei bastante. Depois eu tenho a número 41, Lobo Faz Você Morrer de Rir. E nesta edição também tem o Batman. Eu tenho minhas dúvidas se eu vou gostar dessa aventura aqui que tem o Lobo, né? Tem a Legião 93, que eu conheci pelas páginas da DC 2000, me causou um grande impacto, porque eu só conhecia a Legião dos Super-Heróis e a Legião 93 parece, tipo, são os pais, os ancestrais da Legião dos Super-Heróis, por assim dizer. E me causou um grande impacto. E eu tenho minhas dúvidas se eu vou gostar de ler a história do Batman, se eu vou gostar de ler os materiais que incluem o Lobo publicados nessas edições da DC 2000. simplesmente porque o Lobo, nessa época aí, nos formatinhos, ele tinha uma pegada muito, muito humorística. O Lobo tem um lado humorístico muito forte. A maior parte das edições que eu tenho com o Lobo apela pra esse lado. Tem vídeo no canal aí, por exemplo, de Lobocop e tal. Mas eu tenho uma certa dificuldade de gostar na maneira como ele aparecia quando era nessas aventuras em formatinhos, tá? Aí aqui nós temos o número 43. Traz como destaque na capa o Arqueiro Verde. Todas elas são com lombadinha, canoa e grampos. Aqui parece ter tido uma diminuída no número de páginas. Todas dos anos 90 ainda, né? Isso é preciso frisar. E a primeira história tem uma arte que eu já vi muito, acho que todo mundo já viu, né? Todo mundo conhece. Eu reconheço a arte, mas se vocês me perguntarem o nome do artista eu não vou saber. Mas a primeira história é a do Arqueiro Verde. Ah, tá aqui, ó. Ed Hunningham. O argumento é do Mike Grell. Eu conheço muito a arte desse artista. eu reconheço de ver. Ah, eu já vi isso em outro lugar. Eu preciso começar a lembrar o nome dele. Eu gosto da arte que ele faz. O Arqueiro Verde nessa época estava tendo uma pegada um pouco mais realista e adulta, né? Pra mim isso passou por fases, assim. Teve histórias dele nessa época que eu gostei pra caramba e teve histórias que eu achei muito bobas. Ele parece que ocupa um espaço gigante nessa edição aqui da DC2000, né? Tipo, gigante ao ponto de ser o único que aparece na revista. Vamos ver o que eu vou achar dela quando eu ler. Depois eu tenho a número 50. Na capa tem o Exterminador lutando com o Super-Homem. Já é um confronto que eu não lembro nunca de ter visto acontecer em nenhum outro lugar. A história do Dan Jurgens e a arte é do Brad Brainingen. Vamos ver como será isso, né? Até que ponto o Exterminador pode sustentar uma luta contra o Super-Homem. Eu suponho que não pode ser por muito, né? Enfrentar o Super-Homem tem que ser demais, mesmo pra um cara como o Exterminador. E aí aqui nós temos o prólogo da próxima história que tá envolvendo Tanagarianos aqui. E é uma história do Falcão Negro como era de se esperar, né? John Maltander e Graham Nolan na arte. Eu leio pouca coisa do Gavião Negro, cara. É um personagem que eu gosto muito da estética, mas que eu conheço pouca coisa do personagem. Eu vou gostar de me aprofundar um pouco mais. Depois nós temos a DC 2000 número 51. Na capa tem a Lady Quark, uma personagem que as primeiras vezes que eu vi eu acho que foi em crise nas infinitas terras. Eu não tenho certeza que ela parece estar lutando com alguma organização criminosa. Tem um destaque aqui pra Legião 94, né? Legião 94. Na outra não era 93? Eu conheço pouco desses personagens também. Eu li pouco material deles, me causaram um certo impacto, mas eu não acompanhei. Pretendo corrigir isso porque eles apareciam muito na DC 2000, né? John Maltander ele grava Nolan de novo. É a história do Gavião Negro, o flagelo de Deus. Aqui há uma certa sequência, né? 50 a 51. Vai dar pra dar uma acompanhada pelo menos nessa base, assim. Parece uma história interessante. Parece que tem muita chance de eu gostar dessa história da Lady Quark. Eu já não sei dizer. O lobo aparece novamente, sempre com aquela pegada mais cômica dele. e a Legião, né? Vamos ver o que que eu vou achar disso tudo. Depois nós temos a DC 2000 número 58. Tem, né, o Gavião Negro e a Mulher Gavião na capa e eles parecem estar quebrando o pau com um Dark Star. Eu conheço pouquíssimo desses Dark Stars. O pouquíssimo é basicamente nada. Quando eu digo pouquíssimo, eu acho que eu tô sendo até exagerado porque eu conheço pouco pra dizer que é pouco. eu conheço menos que nada. O contato que eu terei com os Dark Star vai ser na leitura que eu farei dessas DC 2000 que eu adquiri. Tanto na outra aquisição que eu fiz quanto com essas. Eles apareciam muito na DC 2000 e eu pretendo aprender bastante sobre eles. E aí, por último, a número 54, né, Aliens. eu não conheço nenhum dos personagens da capa. Eu não sei se, olhando assim, pelo menos, eu não reconheci. Não sei se algum deles tem uma importância. A Aurora da Estrela Negra Dark Star é a primeira história dos Dark Star. Melodyst pretendo saber muito sobre eles e avança. Parece que eles são o personagem principal. Eu creio que o lance dos Aliens aí são personagens dessa aventura com os Dark Star, né. Aqui já parece ser com a Legião, né. Com a Legião 94. É realmente um material que eu desconheço, cara, e essa é uma das coisas que me atrai demais nisso aqui. O fato de que eu vou pôr a mão num material que me é basicamente desconhecido. Eu vou desbravar uma nova fronteira aqui, ainda que seja uma fronteira que já se fechou há muito tempo. Eu não pesquisei pra saber quantas edições da DC 2000 saíram pra que eu possa ter a coleção completa se eu almejo tê-la. Mas com certeza eu farei essa pesquisa e vou começar a caçar qualquer edição que eu conseguir dessa belezinha de coleção. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. tchau. Tchau. Tchau.